Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de um outro curso que a gente tem aqui nesse pacote, né? Que é o curso de pós-produção de imagens 3D criadas, geradas a partir do SketchUp ou do 3ds Max usando o renderizador V-Ray. Então é o seguinte pessoal, por que esse curso existe, né? Pós-produção no Photoshop é crucial para que a gente consiga melhorar ou inserir coisas que não são possíveis de inserir quando a gente faz um render, seja no SketchUp ou no Max, né? Usando o V-Ray. O V-Ray, ele tem uma opção que chama Render Passes. Os Render Passes são renders que isolam propriedades físicas do seu render. Por exemplo, eu gostaria de gerar um render onde aparecesse só os reflexos da minha cena. Então ele cria aqui um render de reflexão. Eu gostaria de um render que só trabalha com o Global Illumination, com luz indireta. Então ele me gera esse render separado e você fala, pra que isso? Olha só que legal, se nós tirarmos aqui no nosso Photoshop, desligar os layers, observem só qual que é a imagem original que sai do render, né? E através dos trabalhos dos Render Passes, que eu estou reativando aqui, você percebe que podemos ter uma melhoria significativa da nossa imagem final. Observaram? Então é muito importante aprender a usar os Render Passes, pra que? Afim de melhorar a nossa imagem final do Render 3D através de uma pós-produção no Photoshop. Esse curso engloba um módulo de Photoshop básico, pra quem não trabalha com Photoshop, não conhece Photoshop, e as aulas de Color Passes, de Render Passes, ok? Pra você saber trabalhar corretamente essas layers e esses renders, afim de melhorar a sua imagem final, ok? Vamos lá então assistir uma aula pra vocês entenderem melhor sobre pós-produção em imagens 3D, ok? Até, um abraço! Olá pessoal, tudo bem? Vamos mostrar nessa segunda aula como que a gente faz pra gerar os passes, tá? Uma informação bacana sobre passes, sabe, que eu queria passar pra vocês, é... Pra que que servem os passes, né? Pra qual a finalidade disso, né? Os passes, pessoal, eles são assim, é como se fossem... A imagem final que a gente gera, né? Aquela imagem que é renderizada, ela é formada por uma série de camadas, tá? Essas camadas, elas podem ser, por exemplo, Quando a gente encontra aquela sombra dura, a gente sabe que é uma sombra gerada pelo sol, pela iluminação direta. Quando a gente tem uma soft shadows, né? Uma sombra mais degradê, a gente sabe que foi gerada pelo indirect illumination, do secondary bounce, por exemplo, né? Aquilo que tá refletindo, que é prova que vem de algum metal ou de algum espelho, nós temos um canal... Qual é a propriedade do reflection? Refletir, então nós temos um canal que tem como resultante só coisas que refletem, tá? Assim pra refração, assim pra base color, que é a cor difusa do nosso material, tá? E pra várias outras finalidades, ID de cada elemento, então são os passes, são filtros que... Quando a gente começa a montar no Photoshop, né? Um em cima do outro, fazendo os blending modes, vocês vão ver como é que é isso... A gente chega na imagem final. Agora você pergunta... Mas por que que eu vou me importar em... né? Por que que eu vou querer fazer isso, né? Se eu já tenho ela pronta, por que eu vou querer ficar separando a imagem, né? Porque, assim, você consegue, trabalhando essas imagens separadas e intercalando elas no Photoshop, acertando os blending modes, as opacidades, você consegue ter um controle melhor da sua imagem com relação à exposição de luz. Você consegue mudar a cor de spot de luz. Você consegue mudar a cor de elementos da sua cena sem você precisar renderizar de novo, né? Você consegue dar aquele look mais fotorrealista na sua cena, com muito mais rapidez e controle do que você ter que ficar renderizando de novo, tá? Então, na verdade, o poder que a gente tem com o uso dos passes, dessas imagens que são renderizadas em paralelo, né? As imagens separadas pelos renders, né? No final de contas, elas vão deixar nossas imagens muito mais bonitas do que o render cru, né? Do que o render original. Então, olhando aqui no nosso Max, olhando pro Vray, eu vou mostrar também isso no SketchUp, tá? Quando a gente dá um F10, a gente vem aqui na opção de Render Elements, tá? Aqui eu vou tirar tudo, eu vou deletar, pra mostrar como é que vem, ele vem sem nada, ele vem até aqui desligado. Aí eu venho aqui, dou um Elements Active, eu dou Add, e aqui tem todos esses filtros, esses peças que a gente pode ter, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o ZDF, que é pra gente conseguir ter um controle do ajuste de foco, por exemplo, da nossa cena, tá? Só o especular, só a refração. Então, aquele objeto que refrata, perdão, onde você está refratando, né? Naquele objeto, um tampo de uma mesa de vidro, por exemplo, ele vai estar como resultante só isso, né? Então, aí tem muitos, tá? A gente pode selecionar alguns, se a gente quiser selecionar todos, a gente quiser selecionar todos. Obviamente que, dificilmente, a gente vai usar todos os Render Elements, todos os peças de uma imagem, tá? A grosso modo, a gente usa 5 ou 6, tá? Dependendo da sua imagem, dependendo da situação, você vai poder usar mais, tá? Mas aqui você seleciona quais que você quer. Selecionou, você dá um Enembro, ele está dizendo que apenas o... Que apesar de aparecer que está off, ele vai renderizar, ele renderiza mesmo, tá? A única diferença que a gente tem aqui, que ele pede pra gente tomar um cuidado, é no V-Ray ZDF, tá? Porque, senão, ele pode gerar pra você um canal preto. Como que a gente toma cuidado nisso? Basta saber a distância do focal mínimo e o focal máximo que a gente tem aqui, ZDF mínimo e ZDF máximo. Como? Você vai pegar, por exemplo, se você quiser fazer mais ou menos no olhômetro. Pega um plano, tá? Pega uma... Vai na câmera que você vai gerar o render final e cria um plane, tá? Pega o tamanho que deu aqui, até o final da sua imagem, onde você quer que vai a sua imagem, até o ponto máximo. E aí você viu, aqui deu 14 metros. Então, você sabe que você vai ter que pôr seu render máximo em torno de 14, 15 metros, tá? O zero seria a partir, já a partir do ponto da câmera. Eu não quero que seja a partir do ponto da câmera, eu quero que seja a partir mais ou menos daqui, ó. Então, você sabe que é mais ou menos... Aí você pode vir aqui, ó. Diminuir, né? Você pode fazer um... Isso aqui tá um pouco no olhômetro. Mas funciona tranquilo, pessoal. Aqui 4, 4 é muito pouco. Então, eu quero que ele comece... Ó, mais ou menos aqui, ó. Então, quando vai começar a chegar nos móveis, eu quero que ele comece a me calcular o ZDF. Então, aí eu ponho ali um valor de 6,5, por exemplo. Que é o valor que me deu aqui. Então, você tem o valor mínimo e máximo, que é onde vai atuar o seu ZDF, tá? E se você não faz isso, você deixa 0 e 5. Se aqui é o 0 e aqui é o 5, ele vai ficar preto, porque ele nem chegou aonde ele tem que chegar na sua imagem. Entendeu? Então, isso é uma coisa que você tem que ficar... Ficar esperto, que é só com o canal do ZDF que ele pede isso, ok? E... Aqui, olha, no SketchUp, tá? É a mesma coisa, tá? Você vai entrar em V-Ray Buffer Channel. Você vai escolher qual que você quer, tá? E aí, você vai também selecionar aqui no Output um nome, tá? E o local onde você quer salvar. Então, aqui eu já salvei, tá vendo? Então, aqui já tem, ó, o Atmosphere e Background, tá vendo? Então, por exemplo, você já entende, ó. Isso aqui é um canal que só deixa mostrar o Background. Então, você pode utilizar ele no Photoshop para fazer a seleção das partes da sua cena. Você salvou ele em PNG, então, sem fundo, né? Aí, você quer... Você quer colocar um fundo no Photoshop, então, você já tem certinho o local, porque você já tem aqui um Passes de Background, por exemplo, tá? Aqui são só as cores básicas, Diffuse, tá? Aqui é o ZDF, tá vendo? Então, quanto mais branco lá, tá vendo? Ele faz um degradê do que é mais perto da câmera. Dependendo da câmera que está pegando mais branco, vai ficando escuro o quanto vai se afastando, tá? Enfim, ó, aqui é só o Global Illumination. Dependendo do... Ó, refração aqui da piscina. Então, dependendo do Frame Buffer que você quer salvar, ele salva para a gente depois utilizar ele no Photoshop, ok? Então, aqui é isso. Enable. Aqui também a gente seleciona o local onde a gente quer salvar nossas imagens, tá? E na hora que a gente tem o render girando, tá? Quando a gente tem o V-Ray Frame Buffer em ação mesmo, tá? A gente... A gente vai e pede para salvar, tá? No local onde a gente quer, tanto por aqui ou se não quiser fazer por aqui, e na hora que gerou o render final, você vai ter a aba... Deixa eu fazer um exemplo para vocês rapidinho do que eu estou falando, ó. Vou bater um render rápido, não vou nem deixar ele... Ele chegar no final aqui. Espera só um pouquinho. Então, olha só. Manda ele refazer esse render, ó. Aqui vão estar todos os canais, tá vendo? Então, vamos supor, terminou o meu render, tá? Dá um cancel aqui. Aí você vem nessa aqui, ó. Save All Image Channels. Porque cada uma aqui é um canal. Você dá um Save All Image. Ele vai pedir para você o caminho, tá? Então, por exemplo, aqui eu fiz o canal Peças Direita. Eu criei uma pasta, tá vendo? Então, tem desde o meu RGB, que é a minha imagem original, e vários outros, tá vendo? Vários outros. Incluindo o meu ZDF, etc. Tá vendo? Então, aí você seleciona a pasta, tá? E deixa ele salvando, tá? Depois que bater o render final. Certo, pessoal? É isso. Então, vocês vão ver o poder do render passes, né? De acordo com o curso. Vocês vão observar várias coisas que dá para fazer com ele. Além disso, antes de a gente começar a usar o render pass, a gente tem que fazer um ajuste geral, inicial, no Photoshop com a nossa imagem final, tá? Então, essa próxima aula, a gente vai entrar com esses ajustes, digamos, obrigatórios da nossa imagem RGB. Ok? Então, vamos lá. Até a próxima aula. Fui.